Mas ô Tinga, deixa eu te fazer uma pergunta, tu trabalhou na Alemanha e como que tu viu o sete a um e por que a Alemanha se preparou para aquele sete a um e se te joaram muito pelo sete a um que eu aprontei pra ti, o que que tu achou daquele sete a um? Pô, eu não consegui achar nada, achei gol, foi bastante gol, tinha bastante gol. Um atrás do outro, né? Um atrás do outro. Cara, eu nunca sei se eu respondo sério, se eu respondo brinco. Não, 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 não. Você jogou na Alemanha, você sabe que aquilo não foi por acaso, né? O futebol alemão se preparou muito tempo, inclusive em 2006 quando realizaram a Copa e se eles brincam com você, se tem essa, o que que você pensa daquele jogo, o que aconteceu naquele jogo? Acredito que a Alemanha se preparou, vem há anos se preparando, formando novos atletas pra chegar naquele momento bem no Mundial, mas com certeza não se prepararam pra ganhar do Brasil de sete a um, não imaginava. Era de doze, né? Quatorze. Quatorze, é verdade. E aquilo ali é uma coisa que não vai acontecer nunca mais. Deus te ouça. É, não pode. Não aguenta no Bojão. Não acaba o futebol, né? Não aguenta ter uns argentinos ainda que pegam a tabela nesse placar. Mas se prepararam sim pra fazer um bom Mundial e o jogo caminhou praquilo de perder o controle, né? O Brasil perdeu o controle e acabou acontecendo o que mudou muito o futebol, né? Porque a partir daquele resultado começamos a procurar um monte de coisa fora do campo, né? Fora da naturalidade do futebol. A ausência do Neymar pesou muito, muito o Tinga, ou é relativa essa ausência? Não, eu acredito que foi uma perda muito grande. Ele era o jogador que fazia a diferença, né? Do meio pra frente. E com certeza ele não participar dá uma estremecida emocional na equipe, mas... Acho que a Alemanha ganharia igual, mas não daquele jeito.